Música O clube de desbravadores arco-íris aqui de Ribeiro de Pombal, ele já existe há 20 anos. Eu já estou na direção do clube há mais ou menos 12 anos, eleito para mais um. E nós temos a felicidade de fazer parte desse clube, porque é um clube que realmente tem focado os trabalhos sociais e comunitários. O clube é muito aceito na nossa comunidade. A gente não consegue ver hoje Pombal se os desbravadores. Nós nunca deixamos de fazer o nosso Natal sem fome. Em todos os momentos importantes da nossa história, da nossa cultura, da nossa comunidade, os desbravadores estão presentes. O ano passado arrecadamos mais ou menos 500 quilos de alimento. Esse ano temos a pretensão de arrecadar pelo menos uma tonelada. O projeto Vida por Vidas arrecadamos praticamente no final de semana 90 bolsas de sangue. O recorde no Emoba, onde se arrecada somente 20 e poucas bolsas no mês inteiro. Esse último campuri que houve na missão deixou marcas e marcas muito fortes. Porque a gente trouxe um clube muito bem estruturado, um clube com muita força, com muita energia para trabalhar. Chegamos aqui cantando, animados mesmo. O campuri para mim me inspirou para mais perto de Cristo. As músicas me encantaram, as pregações também. Foi o meu primeiro campuri, eu achei ótimo. Me deu vontade de se batizar, eu já tomei minha decisão. O próximo batismo eu vou me batizar. As crianças têm melhorado as suas notas, os conselheiros têm ido em casa, têm feito avaliações com essa garotada. Nós temos observado que crianças que tinham um comportamento até então duvidoso, comportamento inadequado, e depois da parceria com o Clube dos Bravadores, essas crianças têm melhorado sensivelmente o comportamento. Porque ele faz um trabalho importantíssimo, que é mostrar a cidadania ao jovem. Nós fomos contemplados em 2005 com o título de Utilidade Pública Municipal, cedido pela Câmara de Vereadores. Eu só tenho a agradecer aqui ao Clube dos Bravadores, como também à Igreja Adventista, com toda a honradez, com toda a seriedade que tem levado a fé perante a toda a comunidade. Eu fui reprovada há dois anos, porque eu não queria saber de nada. Carlos Alberto só se juntava com pessoas de má índole, muito rebelde, violenta, batia muitos outros na rua. Fui parar até no Conselho Tutelar, no fórum. Eu já tinha tentado futebol, ele brigou muito lá. Um dia ele ouviu o anúncio no rádio e ele falou, mãe, eu vou participar, eu vou lá me inscrever. Eu falei, você vá se você quiser, porque eu mesma já estou cansada de correr atrás. Perguntou, mãe, será que eu vou ser chamado? Do jeito que você tem esse comportamento, eu acredito que não. E você é uma criança rebelde, que ninguém vai querer você. E hoje Carlos Alberto é uma criança extremamente sossegada. Ele já ajuda nas atividades domésticas. Quando eu dei no clube, saio das ruas, me ando mais, estou quase passando de ano. Melhorou muito. Hoje ele está aí, maravilhoso, desbravador, né? Quem sabe se a gente não vai ser uma família adventista, né? As coisas mais felizes que eu tive na minha vida são principalmente lembranças e clubes desbravadores. Clubes desbravadores, para mim, é tudo na minha vida.